Olá, saudações a você que nos acompanha no nosso canal através da coluna O Céu Que Te Acontece. Aqui, com este que vos fala, Carlos Holanda, da nossa escola, Carlos Holanda Astrologia, que sempre oferece a você esses vídeos bacanas aqui no YouTube. Gente, de 24 a 29 de agosto, temos um aspecto difícil, que ocorre quase que imediatamente após o ingresso do Sol em Virgem. Já cheguei a falar sobre ele. Aliás, dá uma olhadinha nesse vídeo que já está publicado aqui no canal. Trata-se da oposição do Sol com o Saturno. O Sol em Virgem, Saturno em Peixes. É uma coisa estranha, Saturno em Peixes, porque Saturno lembra sempre alguma coisa sólida, estruturada, mantida, durável. E Peixes é maré, né? Peixes é maré, é imaginação, é romantismo. É assim, tem nada a ver com Saturno, né? Mas é curioso como nós, nessas épocas de Saturno em Peixes, sempre tentamos colocar em prática alguma sistematização das preocupações que existem com a dor alheia, com o alívio desse sofrimento coletivo. Não sem, obviamente, ter que lidar com aspectos um tanto depressivos na coletividade. Muita gente fica mais suscetível. Imaginem os piscianos e os virginianos. Mas esses dias, de 24 a 29 de agosto, eles são particularmente mais intensos. Ainda que o Sol, pelo seu ingresso, já tenha formado esse aspecto por órbita com Saturno, durando a tendência de pano de fundo até o mês seguinte, esses dias são particularmente mais complicadinhos. São dias de lentidão, de tédio, de coisas penosas tendo que ser levadas a cabo. É aquela hora em que a imaginação é suprimida diante de responsabilidades e de exigências muito fortes, às vezes prementes. Muitas vezes a pessoa tem que até negociar prazos durante essa fase, porque fica difícil de cumprir algumas metas. A fase também pode ser de baixa expressividade, sobretudo para as pessoas que assumem algum encargo e que exerçam liderança, controle, gestão sobre outras pessoas. É preciso ter uma paciência realmente grande durante essa fase, especialmente pra essas pessoas que assumem essas responsabilidades, porque estas, as responsabilidades, tendem a ser desconsideradas ou assim, olhadas como se fossem, ah, isso não é nada, né? É como você pedir pra um artista que passou décadas da sua vida aprendendo a pintar, desenhar, elaborar as coisas esteticamente e falar assim, ah, me desenha aí, faz aquela coisa aí, faz bonitinho pra mim. E a pessoa vai gastar algum tempo, né? Dias, às vezes semanas, montando uma arte bonita pra alguém usufruir e não vai receber nada por isso. Então, assim, às vezes as responsabilidades têm um análogo disso, uma tarefa penosa, complicada, as pessoas acham que, como você sabe muito bem, ah, ele faz em cinco minutos, mas quanto tempo você levou pra conseguir fazer aquilo em cinco minutos? Pois é, não adianta se afobar e não adianta se magoar profundamente com isso. Simplesmente fala, não é possível, qualquer coisa, se você quiser, temos esclarecimentos já prontos, aliás, fica aí a dica, né? Deixe os esclarecimentos prontos dos porquês, aquelas solicitações não podem ser satisfeitas tão rápida e simplesmente. Pra toda e qualquer pessoa, o período aqui de Sol, posição Saturno, assim como qualquer outro aspecto muito difícil com Saturno, especialmente aqueles de Marte, de Plutão, pessoas que têm aí alguma propensão a ter problemas de calcificação ou problemas ósseos, né? Problemas nos dentes, fica mais atento a isso. Se estiver sentindo alguma coisa errada ou ainda não foi ao dentista pra verificar se está tudo em ordem, proceda. A fase também tem um outro efeito meio lateral, né? Que é um momento que não é muito bom nas negociações de imóveis, as coisas se arrastam, documentos que têm que voltar, alguma coisa que foi assinada errado, uma disposição que estava grande pra negociar o imóvel, e de repente nessa fase encontra, né? Se depara com situações debilitantes, cansativas, que deixam a pessoa assim desanimada. Então é complicado. Isso vale pra imóveis e assuntos imobiliários em geral e pra assuntos conectados com os clãs, né? Com as linhagens, com as coisas que são passadas de pai e mãe pra filhos, né? De geração em geração. Portanto, fiquem atentos a esses dias porque eles têm essa dose crítica. Não é horrível, mas quanto menos forçar a barra, especialmente com autoridades estabelecidas, mais contentinho você vai ficar depois. É isso aí, gente. Dá uma olhadinha em que lugar esse aspecto vai ocorrer dentro do seu mapa, calculando gratuitamente lá em carlosolanda.com.br e aproveita pra verificar se você não ficou com aquela vontade danada de fazer um curso de astrologia desde o começo até a profissionalização. Tá lá na escola. Visite. Um beijo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto